Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje nós vamos ter um top ranking atualizado aí eu como sempre atualizo a cada 15 dias eu acabei atrasando um pouco atualização desse ranking então já peço desculpa logo de cara aí para vocês atualização eu fiz no dia 16 mas eu só vou conseguir tá mostrando para vocês hoje no dia 17 então é a força da galera é a que tava no dia 16 eu atualizei esse ranking por volta das 17 horas aí mais ou menos que eu saí pegando o nome a força de todo mundo para poder colocar no ranking lembrando que vai ter uma feature nova aí eu adicionei mais um bagulhinho que eu vou estar mostrando para vocês assim que a gente começar a baixar a fumacinha no jutsu e desse ranking como é do dia 16 eu eu não vou estar acessando a conta do pessoal eu vou deixar para fazer sempre todo a toda atualização do dia primeiro para não ficar uma atualização muito extensa muito grande então eu vou estar deixando para acessar a conta do pessoal só nas atualizações do dia primeiro ea do dia 16 aí a gente vai deixar para para tá só contando as novidades contando quem subir quem desceu e como vocês deram um apoio absurdo para o top ranking 50 né ele voltou vamos continuar começar com o top ranking 50 e edição definitiva agora então sempre vai ser top ranking 50 não mais top 30 então espero que vocês gostem aí e que venham comigo aqui né vamos descendo aqui para ver quem que é vamos ver quem que é o forte da desse mês quem que é o zika da balada vamos descer aqui então a fumacinha no jutsu quem que será que é o nosso top 1 Sorin Markov aí marcando presença Sorin Markov que é o nosso famoso mim mim aí é o nosso top 1 da vez não ele não vai sair tão cedo daí mas tem tem um cara no top 2 aqui que tá colado em eu não vou mentir não para você não vou mentir para vocês que o top 2 aqui tá bem colado o Sorin aí fica fica de olho aí que o nosso monstro aqui tá chegando e a feature nova não dá para enxergar muito bem ainda tá vendo que tem uma estrelinha aqui aqui do lado da cabeça do 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 número um aqui tem uma estrelinha essa estrelinha vai significar é eu vou colocar na na tela aí para vocês mas já vou explicando já enquanto a gente for descendo eu vou esperar esperar aparecer os outros simbolozinhos que eu vou explicando para vocês o que que é então vamos descendo aqui o nosso top 2 bolado aí capuchão então capuchão é nosso top 2 aí tá muito colado no nosso amigo Sorin a 134k de força o Sorin com 159 então tá bem parelho aí cuidado aí Sorin que o monstro tá chegando e tá chegando daquele jeito hein e vocês notem que agora dá para ver direito ó o Sorin tá com uma estrela essa estrela essa estrela significa que o como a gente tá ligado que é o menino né mas como ele mudou de Nick é eu coloquei uma estrela que significa que o cara é novo no ranking mas a gente tá ligado como a gente sabe quem que é mas por mais que não seja novo para gente eu vou colocar essa estrela para todo mundo que acabou mudando de Nick entendeu eu vou deixar essa estrelinha aí significando que tá novo no ranking mas é é porque vai vai ter mais coisa aqui para baixo mas mais simbolozinho aqui para baixo que eu vou tá explicando então estrela significa que é novo no ranking que a primeira vez que aparece no ranking mas é porque mudou de Nick o capuchão capuchão a segundo lugar tá com uma barra cinza essa barra cinza significa que ele não subiu e nem desceu a oposição ele continua igual da forma que ele tava no ranking anterior então quer dizer que ele não teve mudança de posição aí então o capuchão aí tá no segundo lugar desde o segundo do nosso último ranking então assim já fragaram o que que é né esse simbolo Zinhos e já sabe o que tá por vir então vamos descendo aqui para o segundo o top 3 aí Shark Dark absoluta aí no joguinho também terceiro lugar aí Shark Dark que é do S1 parabéns aí Shark Dark é o terceiro lugar 125k é outro também que dá com a barrinha cinza quer dizer que ele não teve mudança de posição tá aí no terceiro lugar e desde o último ranking parabéns aí vamos descendo aqui para o quarto lugar ó o Real Dante aí também S22 106k de força força para porra né mano aí bem forte nosso parceirão aí parabéns Dante pelo quarto lugar e ele tá com a barrinha também quer dizer que ele não teve mudança de posição ele continua no quarto lugar aí não subiu e nem desceu vamos descendo aqui nossa fumacinha no jutsu e o quinto lugar o Edu aí do cash que é o nosso amigo Eduardo cash é segunda tá na quinta posição aqui você vê que ele tem uma setinha verde para cima vai dar para ver melhor depois com o número 2 quer dizer que ele subiu duas posições então o Eduardo cash aí 104k de força aí conseguiu subir duas posições aí duas posições aí no nosso ranking lá do S56 humano bem forte aí que até apareceu na nossa batalha dos sábios aí que eu vou estar postando hoje para vocês aí na segunda-feira também e vamos descendo para vocês poderem ver o simbolozinho melhor olha lá o Eduardo cash aí com duas número 2 aí indicando que ele subiu duas posições o Eishi Tsukasa do 89 102k 476 tá com uma estrelinha na frente a gente quer dizer que ele é é novo no nosso ranking mas deve ser gente que mudou de nick entendeu então eu coloquei uma estrela porque não dá para identificar quem que é então se ele continuar com esse nick nas próximas ele subir posição fizer alguma coisa vai tá aparecendo aquele sub posição aqui então como ele trocou de nick a gente não sabe identificar quem que é então a gente deixa uma estrelinha indicando que ele é novo no ranking parabéns aí o Eishi Tsukasa aí por adentrar o ranking o sétimo lugar aí você vê que o nosso sétimo lugar aí o mano Uchiha do S91 com 102k o dele tá com uma setinha vermelha para baixo o número um quer dizer que ele caiu uma posição então quer dizer que o Uchiha tá com o mesmo nick não mudou de nick e no ranking passado ele era o sexto lugar então ele caiu uma posição foi para sétimo fica a setinha para baixo aqui vermelha indicando que ele caiu uma posição e esses são simbolozinho não vai ter mais nada diferente não vão ser esses simbolozinhos aí que eu vou estar trazendo para vocês espero que vocês gostem e vamos continuar vendo aqui o nosso ranking quem mais tá aqui é o Mugão aí ó o monstro absoluto do S44 aqui do meu servidor o Mugo aí aqui que é o nosso humano parabéns aí Mugo lá subiu quatro posições você vê que tá com a setinha verde para cima parabéns aí pela colocação oitavo lugar do ranking 101k de força força para porra né mano Mugo aí tá absoluto no joguinho mano ninguém segura mais esse maluco e vamos descendo aqui o nosso nono lugar o chinem ó você vê que o chinem ó tem uma setinha com número 6 então quer dizer que o chinem subiu seis posições que nem aí absurdando também no nosso ranking subiu bastante colocações aqui no ranking tem 100k de força lá do servidor 84 parabéns aí chinem e quem mais aqui vamos descendo opa segura a fumaça moleque aí ó o Bennett o Bennett acabou caindo duas posições aí uma pena e o do que o Bennett ter caído lá do S1 o Benete tem canal no YouTube também aí dá uma conferida lá o mano aí a zica no bagulho ele é bem forte lá no S1 100k de força aí absurdando também o ranking parabéns aí Bennett por estar no ranking mas é uma pena que ele tem caído duas posições e vamos descendo aqui décimo primeiro lugar ao mano sensui aí ó do S36 99 e 371 um mano bem forte aí também o nosso décimo primeiro lugar você vê que ele caiu duas posições e vamos para o próximo ao Fred o Fred aí caiu duas posições também ele lá do S1 98k de força força para porra também parabéns aí Fred por estar no nosso ranking Fred que tá sempre aí no nosso ranking né tá sempre disputando colocações aí e vamos descendo para ver quem mais é que ele está aqui ó o rocague aí rocague que subiu três posições parabéns aí rocague a outra aí que tá subindo colocação aí no nosso ranking ele é que é de um servidor mais recente aí o 106 né tem muita força para o server dele parabéns aí rocague 97k quase 98 muita força e vamos descer na essa fumaça aqui para ver se tem mais nego forte e o chefe cheliosa e lá do S1 sempre marcando a presença no nosso ranking aí ele que não mudou a posição dele décimo quarto absoluta aí ninguém tira ele daqui então parabéns aí o chefe cheliosa 97k de força aí continua na mesma colocação e desce a fumacinha e esse maluco feio quebrou a banca subiu colocação para porra 10 mais de 10 colocações aí ó 11 colocações o maluco subiu o S1 aí parabéns aí mano lá do servidor 16 96k 360 o maluco disparou no ranking mano o cara saiu lá da vigésima sexta e veio para a décima primeira décima quinta tive 11 colocações aí parabéns mesmo vamos descendo ó aí o riojinjaka lá do S1 96 cai pouco também bem forte uma pena que caiu tanta colocação porque ele caiu cinco colocações do ranking então é um mano bem forte aí que acabou perdendo bastante posição uma pena vamos descendo o décimo sétimo o raizaki raizaki é que subiu uma colocação desde o último ranking lá do servidor 97 96k de força aí parabéns raizaki por tá subindo colocações aí mas ninguém bate o S1 mano S1 11 colocações o maluco é um monstro vamos descendo aqui décimo oitavo Shippuden lá do S20 95k e 400 mais ou menos mano aí bem forte subiu duas colocações aqui no nosso ranking parabéns aí vamos descendo a fumacinha Yakuza subiu quatro colocações aqui ó não sei se dá para ver direito deixa eu descer mais um pouco aí ó 4 colocações Yakuza aí do servidor 13 95k de força parabéns aí por ter conseguido colocações aí a mais e quem mais aqui vamos descendo o Liseis Caminhos Liseis Caminhos que é um youtuber aí que a gente gosta bastante o mano aí acabou caindo bastante colocação uma pena é caiu sete colocações no nosso ranking ele que é é do S49 lá tem 94k de força é humano bem forte mas é uma pena ele ter caído tanto no nosso ranking quem sabe no próximo ele sobe mais vamos descendo aqui e o Super Kage Super Kage aí subiu uma posição ela ele que é do S1 tem 93k 637 de força parabéns aí Super Kage conseguiu uma colocação a mais aí vamos ver quem mais Lampião 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 aí do servidor 97 um servidor recente também aí o mesmo que do Raizak o mano aí conseguiu subir duas colocações então tá tá subindo mano 93k de força já já ele tá no topo moleque o Void aí Void aparecendo no nosso ranking aí de novo sempre ele tá aí ele que tava na posição 27 ó ele tá na aqui ó no 23 agora subiu quatro posições 93k e 300 de força força para porra parabéns aí Void pela colocação e o Akateasai mano que nos caça aí direto aí maluco safado sem vergonha tamo junto Akateasai infelizmente ele caiu três colocações aí até sai que lá do 38 tem 93k de força humano bem forte também uma pena ter caído no nosso ranking aqui vamos descendo o que mais tem aqui o Ranger rosa o Ranger que eu ia colocar que é o mais treino mas é porque eu sempre coloca o nick dele de Ranger mas na verdade é Ranger rosa então ele que tá aí o detentor da 25ª posição infelizmente ele caiu muita posição caiu oito tem quatro posições aí no nosso ranking tem 93k de força lá do servidor 88 e tem que tem que continuar jogando tem que continuar lutando aí para subir no ranking porque a molecada não para os mano tá absurdo e tá difícil se manter no ranking mano tá foda o bagulho e vamos ver que mais tem aqui o Erkman o Erkman subiu dez posições mano é muita posição velho maluco quebrou a banca também tá no mesmo bonde do S1 lá subindo posição para ele que é do S55 tem 92k e quase 93 parabéns aí mano por ter subido tantas posições aí e parabéns mesmo e ao craque Tori subiu também mano craque Tori subiu cinco posições lá do 63 tem 92k de força aí mano bem forte o 28º Katakuri nosso mano Genjutsu mano mano o joguinho caiu posição para porra também é uma pena um mano bem gente boa aí que a gente queria ver no topo acabou caindo muitas posições no nosso ranking caiu nove posições ele que é lá do S3 né 91k de força e negócio é tá feio mano negócio tá complicado se manter nesse ranking aqui a molecada não para o Shirokov aí absoluto no joguinho subiu quatro posições aí ele que é do do servidor 52 91k e 500 um mano bem forte aí e vamos descendo vamos lá o 30º 30º o Suzano é um outro mano bem forte aí o mano Zika do bagulho mano bem gente boa que é uma pena que caiu cinco posições também é um mano bem forte que a gente queria ver no topo aí mas acabou caindo ele que lá do servidor 28 tem 91k e 300 e vamos continuar descendo aqui 31ª posição olha quem tá aqui moleque encoxando o Suzano eu com eu subi sete posições eu nem acreditei que subir tanta posição assim nesse ranking eu pensei que eu ia ser tipo o último tá ligando me surpreendi eu tô com 90k 375 e vamos ver quem mais tem que o top delta o top delta também subiu duas posições aí ele é do servidor 45 90k 334 parabéns aí top delta por tá subindo posições também e o tensaro aí infelizmente o tensaro caiu quatro posições ele que é do servidor 28 90k 279 de força mano bem bem forte aí uma pena ter caído e o naruto também é humano bem forte lá do s11 caiu seis posições a 90 mil e 41 da de força é uma pena ter caído também é o mano que recém entrou no nosso ranking aí e o witcher aí mano witcher aí também caiu cinco posições no nosso ranking o mano aí bem forte lá do do s28 tem 89k e 800 e mais aqui e gb gomes que aparece na nossa batalha dos sábios é humano absoluto de punho de pedra subiu sete posições você vê que o maluco tá em ascensão aqui o maluco tá insano lá do servidor 53 89k e 800 quase mano bem forte e parabéns e gb gomes por tá subindo tanto aí o papai zove acabou caindo também duas posições infelizmente lá do servidor 20 tem 89k 498 e o que nagashi é outro também aí que subiu bastante posições mano subiu 9 posição ele é do servidor 98 tem 89k 440 parabéns aí que nagashi pela conquista mano e olha o jan 12 aí lá do s1 também subiu uma posição tá ótimo 89k 360 370 parabéns e o zenozode aí zenozode que é novo no nosso ranking é se eu não sei se ele tava aqui antes ou se mudou de nick mas tá com uma estrelinha porque é novo é nome novo aqui ele que é do s8 tem 89k parabéns aí por tá adentrando o nosso ranking vamos ver quem mais aqui o acazix mano acazix aí que continua na mesma posição é ele é lá do s48 tem 89k o nick dele ele tava com o nick de waka waka alguma coisa eu que escrevi errado o nick dele eu peço desculpa então no ranking passado ele tava no ranking o nick dele não é estranho então para colocar uma estrela nele aqui mas é porque eu que escrevi errado então peço desculpa aí para o acazix eu falei que ia consertar para ele e tá aí mano você tá aí no 41º lugar ainda ninguém te tirou daí parabéns vamos descendo aqui quem mais tem aqui o skyriper skyriper caiu cinco posição é uma pena ele ter caído é um mano bem forte do s12 tem 88k 832 e vamos descendo aqui que a área nosso mano que a área acabou cair numa posição ele que ela do servidor 30 tem um canal no youtube aí também fala lá para dar uma bisoiada nele lutando ela acabando com as inimiga humano tem 88k de força ele é bem forte e vamos descendo aqui warlord warlord que é novo no nosso ranking aí parabéns warlord por ter entrado no nosso ranking eu não sei se você tava aqui aqui antes com outro nick mas se você continuar como warlord você vai ficar sempre aqui se você tiver subindo sempre a tua força ele é que é do s15 aí 88k 248 tá bem colado com o nosso mano que área aqui hein os mano ali tão coladaço mano tão puto tobe sensei o tobe sensei nosso mano aí nosso youtuber querido ganhou uma estrelinha aqui que acabou de adentrar o ranking tobe sensei que que fez uma transição de conta aí que trocou de conta com o nosso amigo cai fazer a parte do nosso ranking então parabéns rei tobe pela nova aquisição de conta aí ele quer do s36 88k 172 e é quadragésimo sexto aqui o de force lá do s6 também tem uma estrelinha mano novo aqui no ranking ou mudou de nick não sei é 87k 506 humano bem forte aí bem forte aí vamos ver aqui o quadragésimo sétimo cratos que tá sempre nas nossas batalhas dos sábios aí parabéns tratos por entrar no ranking também ganhou uma estrelinha aí por ser novo aqui no ranking ele é do s56 tem 87k 465 mano bem forte e vamos ver quem que é o próximo aqui é uma estrelinha também para o nefélio nefélio também acabou de entrar no nosso ranking é um mano bem forte do s39 tem 87k e uns quebrado parabéns aí nefélio bem-vindo aí o ranking quem mais aqui o azk raijin parabéns aí raijin também é um outro mano aí que acabou de chegar no ranking lá do s34 87k de força e o nosso último fechando o ranking aqui é o mano temari pero é o lado s8 86k 888 você vê que uma galera toda nova que estreou nosso ranking é cheio de estrelinha aqui no finalzinho muita gente aparecendo nova aí muita gente saiu mas ranking assim mano se você acabar desleixando né se você deixa de encaixar em algum evento de investir em algum evento você fica para trás mesmo e o bagulho é feio mano só tirar a fumacinha aqui né o ranking foi atualizado então dia 16 mas eu vou estar postando para vocês hoje dia 17 peço desculpa então aí como eu pedi desculpa no começo peço de novo pelo atraso de um dia aí vocês não estão acostumados eu atrasar né mas eu acabei atrasando o eu peguei a força do pessoal por volta das cinco horas e fui atualizando esse ranking aqui espero que vocês tenham gostado do ranking se vocês gostaram do ranking mano se vocês querem que continue aí tem que o bagulho ficou definitivo né vocês querem que continue fazendo o ranking é só deixar like mano deixa like compartilha com seus amigos aí investe na visualização porque é isso que me faz querer fazer mais o ranking para vocês beleza e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo o ranking vai estar com esse feature 9 de setinha de pauzinho espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de atualização de ranking né beleza brigadão valeu